Dá uma olhada nessa pequena galera que logo na sequência eu vou te mostrar o que eles fizeram pra dar certo e conseguirem aprender a tocar cavac banjo. Ah, que... Gostou do que viu, né? Agora veja rapidamente o processo desse aprendizado. Agora se faz a primeira parte. Segunda parte. Isso aí, terceira parte. Agora faz primeira, segunda e terceira parte. Agora faz primeira, segunda e terceira e volta pra segunda e para. Isso. Agora primeira, segunda e terceira. Volta pra segunda e termina na terceira. Agora primeira, segunda e terceira. Segunda, terceira e segunda e terceira em loop. Vai lá. E sabe onde eles conseguem as aulas com esse exclusivo método de ensino? Na minha plataforma de aula digital. É um curso completo com mais de 90 aulas pra você aprender de verdade, com qualidade e do jeito certo. Quer se juntar aos mais de 20 mil alunos que aprendem com esse método? Então acesse agora mesmo o link na descrição ou o link que está fixado no primeiro comentário. Te encontro do outro lado.